Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal, vim só mostrar mesmo o notebook, por isso eu não estou aparecendo Olha a marca aí da DEL, tá? Eu vim mostrar mexendo nele, eu deixei ele reiniciar, pra poder atualizar ele direitinho Olha só pra vocês verem, tá? Esse vídeo vai hoje pro canal e amanhã cedo eu vou fazer um vídeo melhor As teclas dele são macias, não acendem Olha, a marca é DEL, como eu já falei que a marca é da DEL A bateria... Gente, eu não sei línguas, tá? Então, eu vou deixar pra vocês verem um pouco melhor se a câmera foca A bateria é de... Duração Longa duração, parabéns pra DEL, porque, cara, dura pra caramba, dura 3, 4 dias mexendo nele, tá? Então, olhem só, pra vocês verem, eu atualizei o computador, né? Olhem só, essa foto é de uma amiga minha comigo, tá? E vou mostrar o que eu tenho de coisa nele Olha, o Corel, o Photoshop, o Excel, que eu uso bastante Quer dizer, que eu vou começar a usar, já usei Muitas vezes, no meu computador, no meu computador, que parou, né? De funcionar Mas... Peraí, pessoal, que aconteceu alguma coisa Tá? Então, essa é a tela do notebook Ele tem 15.6 polegadas É super leve sim, mas não é aquela leveza toda, não Mas é... Ele é preto, ele não tem drive de CD Deixa eu mostrar pra vocês verem, tá? Só um minutinho Só um minutinho Ele não tem a entrada de CD aqui do lado Tá? Vamos ver se o meu dedo pega o... O que eu tô querendo pegar Ah tá, achei Ele não tem entrada de CD Porque... Isso é bom pra mim É ruim pra outras pessoas Mas eu não ligo não, tá? Então... Esse notebook Ele... As teclinhas são tipo pastilha Mas são, ó... Macia, tá? Tá? Ó... Afunda A primeira... Impressão que eu tive É que elas afundam Mas isso não é ruim pra mim Isso é muito bom Porque me dá conforto Tá? Pelo menos eu uso bastante Ele é da Dell, né? Como eu te falei Inspirão e... É... Quinze... Quinze... Três mil Se eu não tô enganado Depois eu confiro direitinho E passo pra vocês, tá? Aqui É... Ele tem um terabyte de... HD Beleza Um terabyte É... É comum Ver isso, né? Nos... Nos notebooks de hoje, né? Porque são mais leves e tudo Então... É isso Você tem... Quinze polegadas Quinze ponto seis É uma... Tela... Maravilhosa Que eu gostei A marca... É a primeira que eu tenho Vocês vão criticar Eu sei... Tá? Eu sei que vocês vão criticar Mas eu vou falar bem rapidinho aqui Eu tinha o positivo Então... Não gostei Muito por causa do peso E... Agora eu tenho esse DEL Porque... O DEL não é pesado O DEL é leve pra mim Não é super leve e tudo Mas é levinho assim Tá? Eu tenho CorelDRAW Photoshop Que eu... Que eu instalei O Word E tudo, né? Vamos lá Então é isso aí pessoal Deixa seu like Se você gostou Tá? Desse vídeo Compartilhe Se inscreva Quem não é inscrito E... Amanhã eu mostro Mais coisa Pra vocês Do notebook Então fiquem ligados Tá? Vou mostrar o alto-falante Amanhã Pra vocês verem Que brutalidade Vocês nunca vão acreditar Então fiquem ligados aí Beijos